Muito antigamente, eu ficava buscando a palavra que rimasse, né, e já com a melodia. Então, quando não casava com a melodia que eu queria, eu ia excluindo e tentando criar outra. Antigamente, eu tinha mais ou menos essa métrica pra escrever. Hoje não, hoje é muito diferente, porque às vezes eu tô em casa, assim, deitada, sei lá, eu lendo a Bíblia, escutando o louvor, e me vem um trecho, assim, uma frase, algumas frases, né, na minha cabeça, eu corro e anoto. Aí, depois eu vou lá, corro, de novo, esses dias eu tava no banho, no banheiro, eu falei assim, me veio uma melodia na cabeça. E eu falei, vou gravar, vou gravar no celular pra fixar, né, que vai que é alguma melodia de algumas canções que eu não tenho a melodia, né. Mas, normalmente, é com letra. Eu, hoje, tenho essa métrica, mais ou menos essa métrica, assim, me vêm frases, me vêm trechos, né, de canções, e eu vou escrevendo e vai fluindo, assim, palavras, e aí me vem, assim.